Fala rapaziada, vamos continuar aqui nosso vídeo, se você não viu o primeiro vídeo aí do dia, né, que saiu, você tem que ir lá ver e depois ver esse aqui, que senão você não vai entender porra nenhuma, beleza? Então vamos continuar aqui a entregar, quer dizer, fazer a primeira entrega da carga aqui, que o cara falou que podia entregar de moto e a gente vai fazer então. Se você é novo no canal, já se inscreva, deixa aquele likezinho no início pra fortalecer, desativa o adblock pra ajudar nós, cês tão ligado? A gente vai tentar pegar essa parada logo, tem um mano aqui, eu não conheço, pode dar merda, isso pode dar merda porque é dinheiro limpo, tá ligado? Ó, a gente vai chegar aqui e vai entregar o dinheiro aqui, a carga pro cara, entregamos a carga, a gente ganhou 1.400, mano. Mano, 1.400, como que isso aqui tá dando dinheiro, cara? Porra, lixeiro tá dando mais, mano, ó, entregar 8 aqui. Mesmo lugar. Eu tô achando que é 8 que dá muito dinheiro, né. Ó, 2.800. Né, não é aquela coisa belezura, igual era do lixeiro, tá ligado? Mas eu ainda acho que dá pra fazer sem o dinheiro aqui, deixa eu ver quanto de carga que a gente tem aqui, véi. Inventário, 57. Vamos ver quanto que vai dar isso tudo, cara. Que, tipo, não tá pagando muito, muito, mas tá dando dinheirinho bom, cara. Porque se depender disso, a gente vai partir pro peixe, né, mano. Vamos fazer peixe, que os caras tá falando que peixe tá dando dinheiro. A gente pega e faz peixe, deixa eu ver, ó. Mas o cara falou que tá fazendo dinheiro pra caralho com isso aqui, véi. Então, vamos continuar, vamos ver o que vai dar, mano. Pode ser a primeira impressão, né. Vamos ver se tiver mais alguma entrega aí, ó. É outra entrega no mesmo lugar. Se for desse jeito, é vai fazer o dinheiro do caralho. Ficar entregando toda hora nesse lugar aqui. Ó. E eu já vou lá depositar, a gente tá com 6 mil aqui na mão. Tá ligado? 6 mil na mão. A gente já... Calma, cidadão, calma. Você tá com pressa, por quê? Nossa, cadê o carro? A parada aqui, ó. Aqui tem um banco aqui, vamos lá. Calma, tiazão, calma. Tá com pressa, mano. Vamos guardar esse dinheiro? Porque parece realmente que isso aqui tá dando um ono, hein, véi. Caralho, a gente já pegou 6.700 ali, mano. Em 1 minuto? 1 minuto a gente pegou isso, véi. Vamos aproveitar, tiazão. Vamos aproveitar, vamos entregar coisa pra caramba aqui. O que a gente tem que pegar aquele camaro, mano. Depositar. 6.700. Ainda tem mais 6 cargas pra entregar. Depositei aqui já. Já tô com 130 mil. Ainda a gente tem 100... Acho que 180 mil em dinheiro sujo. E agora tem essas cargas pra entregar. Acho que a gente consegue pegar esse camaro rápido, hein, mano. Aí a gente vai ter um carrão e um motão top, hein, véi. Aí depois a gente farma e pega uma arma top. Porque eu tô ligado que vocês não querem comprar pistola, né. Então a gente vai pegar uma arma top, véi. Ou uma AK... Ou uma SMG, eu não sei ainda. SMG, ela dá disparo rápido, tá ligado? Ela dá disparo rápido, então provavelmente vale mais a pena, véi. Ó, a entrega é a 2km daqui. Como eu tô com esse motão, eu vou lá porque é rápido, véi. O ruim... O único ruim... É porque tá chovendo, ó. Pra frear essa criança... É tenso, véi. Mas aqui é piloto, né, Tizão? Mesmo na chuva, no sol... Tem um mano entregando ali também. A gente vai cortando assim, ó. Vamos cortando assim. Ah, a gente vai voltar lá naquele lugar. A gente já aproveita e pega mais carga, mano. Porque eu tô achando que a gente vai ficar entregando isso aqui, véi. Tá dando dinheiro bom. A gente já tá custando 30 mil ali no banco. Vamos continuar entregando aqui, véi. A gente já entregou aqui, 6 cargas. É, mano. Tranquilão. Cadê o lugar aqui pra eu pegar? De boa. De boa, mano. Ah, ele na frente. Bota essa aí, amigão. Oi? Bota essa aí. Que moto é essa aqui? É. É a Ninja H2, mano. Ela tá pegando 340 na reta aí, mano. 40? A minha peguei da pau, hein. A sua tá dando quanto? 370. Caralho, aí sim, mano. Vamos ali, vamos ali. Posso ver o interior? Como é que é? Posso ver o interior? Ele é meu amigo, ó. Fala aí alguma coisa, amigão. Como assim ver interior, mano? Interior da moto, filho. Interior, pra ver se não é bugado. Algo do tipo. Ué, não, mano. Interior dela é normal, caralho. Ah, valeu. Já deu pra ver aqui, já. Eu fiquei... Caralho. Enfim, você entendeu. Não, tá tranquilo. Deixa eu dar pra entregar lá. Entendi que foi porra nenhuma. Não caiu no interior, mano. Como assim o cara quer... Quer mexer no motor aqui da minha moto, caralho? Que porra é essa, tiozão? Vamos lá, entregar mais oito, hein, mano. E eu tô gostando desse emprego aqui. Dá pra gente usar a moto. Novamente. O cara falou que podia usar a moto, hein. Eu acho que não, mas... E eu não posso fazer nada. O cara me confirmou falando que podia entregar de moto. Então eu tô entregando de moto aqui. Qualquer queixa. Qualquer coisa. A culpa é dele, mano. A culpa é dele. Ui. Vamos aí entregar no mesmo local. Ele falou aqui que se a entrega for pouca, a gente pode cancelar. Porque o cara tá querendo muita revista, tá ligado. Então eu tô achando que a gente vai cancelar muito isso aqui, velho. Vamos lá no banco, dá aquela guardada no dinheiro, aproveitar o tempo que eles não pedem, tá ligado. No intervalo de tempo da missão, a gente já aproveita e continua, mano. Continua. Continua. E se você quiser que essa série, esse negócio de dois vídeos por dia continue, você tem que deixar like, mano. Mas fortalecer com um jeito absurdo. Absurdo, mano. Depositar... 4,900. 4,500. Porque a gente vai comprar coisa pra comer, né. Quer dizer, bebê a gente tem, eu acho. Deixa eu dar uma olhada. Pra limonada a gente tem uma ainda. Pra comer a gente não tem nada, né. A gente tem que achar um lugar pra comer. Eu não vou entregar uma carga. É ordens do chefe. Novamente, segundo o cara. Segundo ele é ordens do chefe, né. Então a gente vai seguir a ordem do chefe, né, Chison. E ainda a gente tem que botar dinheiro, botar gasolina na moto daqui a pouco. Deixa eu ver quanto que eu tenho de inventário aqui daquela parada ainda. Tem 46 cargas ainda. 46 carguinhas. Deixa eu vir aqui e comprar aquela limonada top pra nós, né. Vou comprar umas 5. Beleza. Agora a gente compra aqui um taquito. Comprou uns 8. Tranquilidade. Vamos comer aqui os taquinhos. A gente tem que comer, né, mano. Que inviátil, ó. Comer. Comer. É o melhor para poder crescer. Caralho. Essa musiquinha aí é nova, mano. Se você nunca ouviu essa musiquinha, porra. Vou te falar que realmente você é nova. Vamos botar aqui, ó. Gasosa. Vamos botar a gasolina. A gente tem entrega ali de 6. Se for lá naquele local lá, eu vou pegar mais carga, cara. A gente tem só 46 aqui na mão. Vai, bota. Pô, demora pra encher o tanque dessa moto, mano. O bichinho já bebe, hein, ó. Aproveitar que tá 6 contas aqui, hein. Gasolina tá barata nesse lugar aqui. 6 continhos só, velho. Ó, vai encher tudo o tanque. Ó, 100%. Isso é louco, mano. Melhor lugar pra abastecer moto é aqui nesse local. Tá, a gente tem que entregar a 6 quilômetros, mano. Vai, vai, tiozão. Sai. Sai da minha reta. Foda que só tem um hospital. É lá na Sena Cidade. O interior não tem, mano. Ó, ó. A pista tá meio molhada. Já parou de chover, mas tá meio molhada ainda, mano. Até isso, só que eu não aumentei o gráfico. Agora vocês conseguem ver, ó. Antes eu não conseguia ver chuva, essas porra. O jogo tava tudo feio, velho. Mas é que tá caindo de paraquedas aqui. Eu não cobrei meu PC ainda não, tá. É só porque eu melhorei. Aumentei o gráfico no máximo ali. Continua o mesmo FPS, só isso. Então, de ruim pra ruim, fica o ruim branco. Ih, o helicóptero aí. Será que é a polícia? Hum, tem o helicóptero atrás de nós, hein. Vamos sentar o pé, vamos sentar o pé. O helicóptero não pega nada, não. Massa, a gente não tem nada, né? De legal aqui. Cadê a moto? Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero, tio? O helicóptero nem tá vendo mais nós. Demora três horas pra virar o helicóptero. Vamos ver aqui. Tá com os caras ali pegando mais carga. Vamos ver se sem. E aí? Pegar. É, pegar umas carguinhas aqui, né. Fazer umas entregas. Os caras tão pedindo aí. Como é que é? Tá pagando bem. É, tá dando um dinheirinho bom, né. Vamos aproveitar aí, né. Que aí? Essa roupa tá rasgada, mano. Eu tomei um tombinho aí de moto, hein. Corre muito aí. Ah, pode crer. É, acontece, né. Deixa eu entregar mais algumas ali, que eu vou voltar aí. Valeu aí. Não, não vai dar não, mano. Vou entregar. Vou entregar aqui pro cara. Tomei aí, tiozão. Tá com quatro e quinhentos na mão ali de novo, hein. Não pode ficar com muito dinheiro na mão, não. Tinha que entregar uma parada ali pro cara. Fala querendo fazer por fora. É uns voosinho aí pra outra cidade, levar umas mercadorias pro povo aí, mas ninguém quer. É, tenso, velho. O pessoal não gosta de andar de avião, não. É, tudo medroso aí. Tem um helicóptero passando ali, acho que é da polícia. Acho que um rapaz se acidentou aí na rodovia. Acho que é o seu amor. Ah, pode crer. 51 carga. Vamos fazer o seguinte, deixa sair. Quando estiver faltando, a gente volta aqui. Vamos lá, mano, fazer as entradas. Valeu. Entrando mais quatro aqui. Vamos ver qual que é o mais próximo aqui. Aqui na frente já tem. Vamos embora lá. Vamos guardar nosso dinheirinho. Em cinco, seis mil, assim, a gente já vai guardando, tá ligado? Acho que rapidamente a gente vai pegar, hein. Eu vou continuar jogando em off aqui depois. Pra juntar uma grana. Como vocês sabem, né, quando tem uma coisa assim dando grana, a gente joga em off. Vai jogando, tá ligado? Pra juntar um dinheiro. E aí, a gente vê quanto a gente vai ficar. E aí, a gente já tá com 140 mil, mano. Não é nada ruim, não, hein. 140 mil. Tá ganhando money aí? Tá ganhando aí? Deixa eu mandar uma mensagem pra ele ali. Ele tá falando comigo pelo celular. Telefone. Agradecer o cara, né. O cara que falou pra nós que tá dando dinheiro, né, velho. Tá dando moneyzinho em top, fiote. A gente já tirou quanto ali, velho? 20 mil? A gente tava com 120. Acho que é 120. Ele tá com 140. 20 mil. 10, 15 minutos. Quero que tem emprego que dá mais do que isso, né. Mais emprego legal. Mas a gente vai fazer isso ainda. Pode ficar tranquilo. Mas o próximo vídeo eu quero tentar o de pesca, tá ligado? O de pesca. Eu quero ver como é que é pescar. Eu acho que eu nunca fiz roleplay de pescar peixe, tá ligado? Eu acho que eu ia fazer tartaruga. Agora, peixe não. Tô entrando na favela do CV. Quero todo mundo quietinho. Eita, porra. O cara mandou mensagem ali, cê viu? Tô entrando na favela do CV. Quero todo mundo quietinho. Esse cara entrar lá, mano. Esse cara vai tomar tanto tiro, velho. Você tá ficando é louco, mano. Tá ficando é louco. Vamos ali. Tem que entregar mais oito ali, né. A gente aproveita, né. A gente vai pegando carga. E a gente já vai entregando. Nossa, essa moto é muito... Muito humilhante, né. Velocidade da luz. Renda-se agora. Ou prepare-se pra lutar. Miau. É isso aí. Nada a ver, mano. Por que que eu falei isso, cara? Pra que que eu falei isso? Vamos aqui encher mais. É, rapaziada. Eu tô achando, cara. Deixa eu ver aqui. A gente já tá em... Quinze minutos de gravações. Quinze minutos de gravações. Já nos deu... Vinte e vinte e cinco mil reais, cara. Vinte e vinte e cinco mil reais. Eu tô achando fazer esse emprego aqui até chegar aos duzentos mil. Porque aí a gente já tem dinheiro sujo, tá ligado? Aí a gente vai ficar com... Trezentos e dez mil, provavelmente, né. Lavando dinheiro. Os trezentos mil. Aí vai ficar faltando só mais cento e vinte. Vai a gente pegar aquela... Aquele camaro, hein. Aí a gente pega e faz o de peixe, né. O cara falou que dá cento e dez, mais ou menos. É o valor correto. Então vamos fazer essa última entreguinha aqui. Vamos fazer essa última entrega. Eu vou jogar em off isso aqui, né. Vou entregar todas as cargas que eu tenho aqui agora. Aí no próximo vídeo vocês vão ver quanto que eu consegui, beleza? Quanto que eu consegui. E aí a gente vai partir para o peixe, mano. Tem que pedir permissão. Ele falou, ó, a gente tá ganhando ainda o salário. Tem que pedir permissão, tá ligado? Pros caras lá. A gente pede permissão. Não tem nada a ver isso, não. Mas caso a gente vá fazer... E não tenha ninguém lá, a gente vai pescar do mesmo jeito. Pensa, não. Eu vou pedir permissão se o cara estiver lá. Se não estiver lá, a gente peça. O ruim é que é ter que levar os vinte mil na hora para o cara lá, né, velho. Vou esquecer até o nome da facção, velho. Então é isso aí, rapaziada. Vamos terminar o vídeo por aqui. Senão vai ficar muito grande. A gente só tá entregando aqui mesmo. Eu sei que vocês não gostam de ficar vendo vídeo assim, né. Deixa aí nos comentários. Gosta ou não gosta? De ficar vendo vídeo assim, entregando. Porque aí eu vou ver com vocês. Vou ver se vocês realmente gostam ou não. Porque se for por mim, eu quero bastante vídeo, mano. A gente entregando e falando aqui, mas... Deixa aí nos comentários. Então, beleza. Até o próximo vídeo. Deixa aquele like se você não deixou ainda. Deixa aquele... Inscreva-se. Valeu, falou. Fui. Me ajuda, seu Samu. Help me. Eu bati minha moto. E aí, beleza? Beleza. Me ajuda aqui, mano. Você tá olhando pra mim, mano. Você tá olhando pra mim? Tá olhando pra mim, Samu. Eu já dei ele aí, rapidão. O que aconteceu? O que aconteceu? Tá falando pra mim que ele não tá em coma, mano. Agora foi. Eu tô, tô... Não tô, não tô não. Eu tô meio acordado ainda. Tá, vai dar um chute, né? E aí, o... Valeu, Samu. Salvou o dia, mano. Disponha aí do Samu. Beleza, mano. Caralho, sem querer. Será que minha moto tá funcionando ainda? Tá, tá inteira, tá inteira. Tá tranquilo. Esse vídeo é o canal, viu? Qualquer por de estão semgirls. Eu sou, você, você. Tchau, 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 tchau.